A Paz e Alegria A Paz e Alegria Do Reino do Céu Os salvos lá entoam Louvores a Deus Daí glória a Jesus Porque nos amou Nós o seu sangue Amor Jesus tem prometido O Consolador O Espírito Santo O Instruidor Também prometeu Do Reino do Céu O Santo Lugas O Nosso Deus Firmado na promessa Tão grande e eficaz Agora neste mundo Destruindo a paz Espero Jesus Nas nuvens descer E na sua glória A Múria Que ocorre a fé Que ocorre a fé Não tem uma glória Às vezes espinhoso, a glória nos conduz É o caminho certo pra todo pecador Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador A paz e a palavra pra quem está na luz Porque se comparado, comprou-me a mim Jesus O dom do Pai amado, minha alma satisfaz Jesus é minha paz, Jesus é minha paz Há um poder que sara, notícia e coração Que dá-lhe da alma, mas em consolação Que guarda minha veste, também em minha luz Poder de meu Jesus, poder de meu Jesus Há um fim glorioso, além do escuro véu No fim do espinhoso, o caminho está no céu E quando for tirado o véu da escuridão Verei Jesus então Verei Jesus então E quando for tirado o véu da escuridão E quando for tirado o véu da escuridão Santo, Santo Santo, Santo, és teu Senhor Em teu louvor eu vou cantar Com esperança, ó Deus de amor Tu me queres consolar Eu te peço, ó meu Jesus E quando for tirado o véu da escuridão A Santo, 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 eu cantarei Com minha eterna mansão Com os anjos que ser a mim Santo, sempre vou cantar Com a canção que quero vir A Jesus vem, vou adorar Santo, 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 eu cantarei Ao meu Jesus que me salvou E só nele confiarei Pois minha alma descartou Dá-me todo o céu pra comer Uma na celestia E ao teu povo cantar a ser Com teu poder vital Ao meu Jesus eu cantarei Entrando na felicidade A Santo, Santo, eu clamarei Com minha eterna mansão Com os anjos que ser a mim Santo, sempre vou cantar Com a canção que quero vir A Jesus vem, vou adorar Em Jesus só vem de buscar A sua força divina Que amante me vai levar Para o reino eternal Oh, tu doce é o teu pão Que nos abençoe ao reino O deserto, a sensação Que nos enche de fervor Ao meu Jesus eu cantarei Entrando na felicidade A Santo, Santo, proclamarei A minha eterna mansão Com os anjos que ser a mim Santo, sempre vou cantar Com a canção que quero vir A Jesus vem, vou adorar 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 A Jesus vem, vou adorar